O registro do tal amigo indica que ele foi pro hospital antes de morrer. Tá certo, vamos investigar. Um amigo no hospital, olha só que coisa triste. Olá, músico, auxiliar de saúde. Bom pra você, meus parabéns. Bem-vindos ao canal. Existe uma reputação estranha no ar. Você tá pensando que reputação, como assim? Reputação não fica no ar, mas pode crer que fica. Os dados ficam no ar o tempo inteiro. Eles são transmitidos em pequenas partículas de ondas de rádio. Mentira, não sei do que eu tô falando. Mas o que importa é que eu consigo pegar esse drone aqui e fazer ele ir embora e voar. Seja livre, drone. Seja livre. Vau, hein. E é isso. E agora eu tô tentando recrutar pessoas. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai acessar os registros médicos de um amigo de uma protestante pra descobrir se ele tá afim. Não, se ela tá afim de fazer parte do Dead Sack. Não é cara? Joseph Molaunin? Ah, ele tem mão leve. Tô invadindo o seu espaço mesmo. Invadir o espaço pessoal das pessoas é uma das coisas mais... ônibus que eu já vi na minha vida. Olá, carrinho. Venha comigo. Temos uma missão importante. E eu vou de metrô. Cadê o metrô? Metrô? Parado aí, metrô. Esse é um país livre mesmo. Não é água? A água tá super livre ali no meio. Desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Eu sei que esse é um carro fantasma, mas desculpa, senhor. Registros do amigo. Opa, não posso pular daqui de moto. E vocês, como vão? Tudo bem? Que bom ver vocês aqui pelo canal. O que eu faço com essa porra? Ali está. Recruta em potencial, mas não é isso que eu vim fazer. Eu vim olhar o hospital. Com licença, recruta em potencial. Eu vim olhar o hospital. Você está no hospital onde morreu o amigo do nosso contato. Você deve conseguir acessar o registro completo por aí. Entendi. Não tem problema. Pra que entrar pela porta igual uma pessoa normal? Por que não usar nossas habilidades? Lapino, vulpina, zee. Escalar. Beleza. Eu entrei. Agora é só me esconder aqui. Vai, Lapite. Descobra tudo que tem pra se descobrir. Eu imagino que esse seja o objetivo dele aqui. Ah, legal. Tá ali. Ali tem os registros médicos. Vamos acessar. Olha, órgãos humanos maneiro. Quer dizer. Meu Deus, órgãos humanos. Que atrocidade. Se bem que é um hospital. É pra ter órgãos humanos no hospital. Vem cá, por que o robô-aranha não consegue andar nas paredes? Não faz o menor sentido. Por que chamam ele de robô-aranha se ele não anda pelas paredes? Localizei o ramp do C3-6. Ele quase me riu. Tá, tô vendo também. Não tem problema. Eu tenho um plano. Um. Dois. Três. Rápido. Aposto que ele me viu. Vamos lá. Entra aí. Rápido. Antes que eles me desativem. Aranha foi hackeada. Iniciar bloqueio. Não, não faz isso. Isso deve animar a nossa recruta. Tudo indica que a amiga dela não morreu. Ou o senhor morreu. Ah, meu Deus. Ei, quem é você? Como assim? Sai daqui. Não encontrei nenhum registro de paciente. E os dados do GPS perderam o sinal da ambulância antes mesmo dela chegar no hospital. A motorista deve ter desativado. Eu vou promover esse caso de suspeito pra suspeito pra cacete. Eu vou dar uma olhada. Não vai precisar ir muito longe. A motorista está no local agora. Por que o clã Kelly toma conta do hospital? Eu sei que a máfia precisa dos... Para de me socar. Ai, meu Deus. Estou indo embora. Estou indo embora. Não precisa atirar em mim. Não precisa atirar. Já saí de perto. Meu Deus. Eu já saí. Me deixe, pai. Eu continuo me seguindo. Por que? Achei que ele cara puxou uma arma. Caramba. É, alguém está atirando mesmo. Eu não fiz nada. Que loucura. Tudo bem. Tem um jeito. Vai ser difícil, mas dá pra fazer. Eu aprendi isso com o meu amigo. O que não escala a parede. Mas eu escalo a parede. Não é isso aí. Eu estou sempre alerta. Eu sei que ela não está falando comigo. Eu não preciso se preocupar em explicar essa parte. Peraí, que é isso? Motorista. Hora de baixar informações. Por que o motorista está no telhado? Isso aí é realmente suspeito. Ah, motorista de ambulância no telhado. Será que é um gato? Disfarçado? Não é possível. Deixa comigo. Fugir de um hospital bizarro e perigoso é o meu nome do meio. Eu tenho um nome grande. O que você achou, Bex? Cruzei o histórico de localização da motorista com os dados do GPS da ambulância. Parece que o paciente foi deixado em uma instalação do Sears. Hum. Interessante. Vale observar que o Sears não costuma interrogar cadáveres. Se o homem desaparecido está com eles, então ele ainda está vivo. Eu vou ver se eu acho. Beleza. Eu vou ver se eu acho também é meu nome do meio. Estou arrasando ou não? Está arrasando. Claro que está arrasando. Arrasando é... Opa, dá licença aí. Caramba, pessoal. Calma. Ah, maluca. Estou jogando na frente da moto. Achei que eu tinha resolvido todos esses problemas. Ele é uma de pedestres. É isso que eu estou falando. Achei que a essa altura eles já saberiam o que esperar. Não se preocupe. Eu sinto cheiro do caso. Eu sei onde está. E quem investiga melhor do que uma assassina de aluguel? Essa é a pergunta que eu não quero calar, sabia? Vai na contramão mesmo. As peles não se importam. Eu já estou acostumado com turistas dirigindo na contramão, provavelmente. Aqueles ganham por querer dirigir do outro lado. A ser que seja um turista australiano. Cuidado aí. Eu tentei desviar. Essa situação é complicada. Você vira para um lado. Ele vai para um lado. Vai para o outro. Ah, meu Deus. Carma. Eu estou bem. E olha, eu estou melhor ainda para eu ganhar um carro novo. Paradinho você. Caraca, ele me acertou. Taxi assassino. Está possuído. Caramba. Olha aquele carro que lindo. Espera aí. Desculpa, Taxi. Você pode continuar o seu caminho. Isso sim. Isso sim é um carro maneiro. Agora eu só preciso descobrir como é que eu chego lá. Licença aí, pessoal. Estou indo resgatar alguém. Perfeito. No prédio da Sears. Ah, tá. Você sabia. Era uma pergunta retórica. Não se preocupe. Eu sou mestre em perguntas retóricas. Principalmente agora que eu tenho esse carro maneiro. Pergunta retórica é o maior nome do meio. Todo mundo já sabe. Muito bem. Eu já volto o carrinho olhando. Vou chamar você de... Ah, meu Deus. Você bateu no meu carro. Ah, é? Saca só. Vira então para a esquerda aí. Minha nossa. Acertou um cara. Desculpa, cara. Eu só queria machucar o carro. Caramba. O cara estava sentado lá sem fazer nada. O carro virou em cima dele. Coisa horrível. Esses carros automáticos estão sendo defeitos, sabia? Alguém devia resolver isso. Meu Deus. Tem uma turret, não tem? Tem. Tem uma turret. Tem aqui. Como mexer em turrets. Opa, está difícil. O que está havendo? Olha só isso. Está vivendo sozinho. Beleza, beleza. Está parado. Dá para desativar as turrets. Eu queria poder invadir as turrets. Ou invadir o drone. Tem que fazer uma coisa de cada vez. Legal. Já sei desativar a turret. E aquele drone ali. Que tipo de drone aquele? Do tipo que eu não posso usar. Tem que causar um pouquinho de confusão. É, um carrão maneiro. Você viu? As pessoas se amarraram mesmo. Ele está totalmente destruído. Parado no lugar. Que com certeza vai receber uma multa. Mas não tem problema ele receber a multa não. Porque ele não é meu. Tá legal. Uma turret e duas guardas. Uma armadilha letal. Espera aí um minuto. Por que eu não pensei nisso antes? Guarda. Fica atrás de um carro desse aqui. Daquele ali? Pode ser. Prontinho. Te peguei. Ah, errei ele. Meu Deus. Desculpa, eu errei. Fica parado aí. Ah, errei ele de novo. Acho que quebrei alguma outra coisa. Nossa, ele está girando lá. Que confusão. Espera aí. Tem um outro jeito de entrar? Enqueci a garagem. Tá. Vamos lá. Hora de desativar a turret. Quanto tempo será que eu vou ter? Vou pegar os dois guardas. Ah, não. Tem um drone ainda por cima. Fala, drone. Por que a pessoa não vem pra cá? Caraca, o cara explodiu. Ah, era a minha armadilha. Tá legal. Nada de drone. Só tem um guarda e a turret. Ah, não. Veio outro. Veio outro. Tá legal. Vamos lá. Só consegui pegar aquele carro. É? Te peguei. Ah, errei por pouquinho. Esse cara é um guarda. Quem é ele? Representante legal. Começa em uma barredura. Drone, iniciar buscas. Atenção. Continuar esta atividade legal resultará em prisão. Então eu vou sair, porque eu não quero seu resultado em prisão. Pronto. Eu já não estou mais fazendo nada legal. Agora desce aqui. Então é muito cuidado. Droga, acelerei o carro de novo sem querer. Lá vai ele. Lá do banco, se tiver uma perseguição, eu sei que a polícia não vai ter carro nenhum pra vir atrás de mim. Opa, opa, tinha um policial ali. Desculpa, eu só entrei porque eu fiquei curioso. Eu queria ver o que eu estava pegando. Não acho que eu estava pegando. Vou fazer uma busca. Drone, faz uma busca. Pronto. A daqui. Vou seguir em frente. É, eu sei. Você vai seguir em frente mesmo. Você tem um pequeno problema. Quanto tempo é para desativar? Desativar agora. Ó, sai daí, meu amigo. Venha para cá. E está escondido atrás da barreira. Atrás. Sai daí, não tenha medo. Os carros não ganharam vida. Sai o outro guarda, maneiro. Se eu atrair todos eles para fora, eu acho que vai ficar vazio lá dentro. Mas eu tenho um guarda ali. Ele não vai sair lá? Não, não vai. Está a gente desativada. Não vira, não vira, não vira. Esse cara não vai sair daqui. Esse é o lugar. O refém está aqui. Não se preocupe. Só preciso desativar ela mais uma vez para poder cair fora. Não. Ainda tem que ir lá dentro. Ah, o Pitty pode fazer isso. Vai, Pitty. Pitty. Quase assim que eu acionei o alarme, meu Deus. Tá, câmeras. Alarme. Cadê ele? Pitty. Você consegue. Pense em coisas felizes. Lá vai ele. Pronto. Porta está aberta. Opa. Ele vai ficar lá para distrair meus inimigos. Turret. Vai dormir. Entrei. É, aqui está o cara. Resgatei. Melhor atire ele daí. É, vamos sair daqui. Bora. Entra no carro de polícia. Rápido, meu amigo. A torre vai acordar. A gente vai começar a atirar na gente. Esse cara está meio lento. Eu vi que ele era um refém. Abra. Nossa, atirou na gente. A torre tirou por um pouquinho. Agora a gente vai ter que sair da vista da polícia. Trago boas notícias. Teu amigo está vivo. Ele foi preso pelo SIRS, mas conseguimos soltá-lo. Ele está a salvo. Quê? É sério mesmo? Cacete! Eu já tinha desistido. Valeu. Valeu mesmo. Não sei como vou retribuir isso um dia. Quer retribuir o favor? Estamos precisando de mais gente no DedSec. Aham. Beleza. Estou pronta para fazer a diferença. Está mesmo. Vamos falar com ela. Mais nova recruta. Ser do DedSec compensa os hematomas e precisamos de mais gente corajosa. Pode crer. Estou pronta para fazer a diferença. Ótimo. Perfeito. Você e sua Deagle podem descansar. A gente não estava usando muito ela mesmo. Agora sim. Agora estou preparado para qualquer parada. O carro de polícia vira. O carro de polícia vira. O carro de polícia vira. Acionou o modo automático. Isso era o meu carro. Bom, em Southwark tem um anarquista querendo ser recrutado. Por que a gente não vai lá? É um bom teste para a nova recruta. De metrô, claro. E aqui estamos. Designer industrial. Ele tem uma MP9. Nossa, ele está sendo estrangulado. Terminou de torturar o cara? Meu Deus, aquele carro. Agora sim. Ah, tem gente nele? Não, automático. Perfeito. Vamos nessa. Era disso que eu precisava para me sentir bem. É, aquilo era um drone de combate. Sentiu o perigo, né? A gente precisa de mais paradinhas verdes para poder comprar mais tecnologia. E poder controlar esses drones. E ter um exército de drones do mal com metralhadoras, shotguns e mísseis. Mas a hora disso vai chegar. Agora é a hora de chamar a atenção de um certo anarquista. Mas primeiro eu preciso chegar lá no último andar. E eu só consigo pensar em dois jeitos. Um deles está bem aqui. Drone de carga. Ele está carregando o negócio. Não sei que é o seu trabalho dele. Mas eu não queria que estivesse carregando nada. Pronto. Quebrou. Seja lá o que for. Beleza. Vamos lá, drone. Somos eu e você. Só um pequeno ato de vandalização. Vandalismo. Dessa propaganda esquisita aí. E é uma propaganda bem esquisita. Tem uma hora que nenhum drone de combate venha. Você sabe. Me combater. Pronto. Eu podia ter mandado o Pete vir aqui. Isso precisa de uma boa dose de contracultura. É isso aí. Contracultura. Essa é a palavra. Quanto mais a gente espalhar a mensagem, melhor. Está espalhada. Quer dizer, agora está espalhada. Você não é ilegal. Isso sim é uma demonstração de força. Agora todas as pessoas de Salt Warf vão ver isso e perceber que não estão sozinhas na luta contra Albion. Adorei sua ideia. Valeu, Bagley. Perfeito. Claro que chamar a atenção do anarquista vai ser mais do que só fazer uma pequena propaganda. Vai exigir uma série de coisas. Mais uma vez que o anarquista esteja do nosso lado. Dead Sac estará a um passo mais próximo de destruir Albion. O primeiro passo realmente é enorme. Fundar um exército. E recrutando as pessoas da rua. E às vezes chamar a atenção de uns high profile, né? Mas por hoje é só. Vejo vocês na próxima. A gente vai continuar tentando chamar a atenção desse anarquista de Southwark. E agora esse porcino, Vulpino, Lapino vai dizer tchau pra vocês. Uma boa tarde, uma boa vida. Vejo vocês na próxima. Não esqueçam de dar um like e até mais.